Sim, a operadora mais brava do Rainbow Six finalmente está de volta ao canal e ela já estava com saudades de vocês. Você sabe de quem eu estou falando, né? E aí pessoal, eu sou o Enrique e esse aqui é o meu canal. Venho mais uma vez trazer um vídeo sobre curiosidades, dicas, ideias e qualquer coisa que envolve o Rainbow Six Siege. Nesse vídeo vamos falar a respeito dessa demanda tão famosa até dentro do Rainbow Six que é de sugerir a PDW-9, submetralhadora do Jacal, para a Nuki. Mas antes da gente partir para o conteúdo principal, manda um like, comenta e compartilha que dessa forma você fortalece muito o meu trabalho e ajuda bastante o canal, beleza? E se você caiu aqui de paraquedas, dá uma olhadinha também nos outros vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. Dito isto, vambora para o vídeo. Bem pessoal, não é de hoje que surgiu na comunidade esse borborinho de pedir a PDW-9 para a Nuki e desde o começo eu achei uma ideia até que interessante. Porém, eu sempre tive uma pulga atrás da orelha que é basicamente o status da PDW em comparação com a SMG primária da Nuki, no caso eu estou falando da FMG-9, tá? Para quem não sabe, ambas SMGs são exatamente a mesma coisa em dois status cruciais dentro do game, eu estou falando de dano e cadência de disparos. Ambas SMGs possuem 34 de dano e 800 de cadência. Uma diferença bem óbvia entre essas duas SMGs é a capacidade no carregador. A FMG-9 possui 30 munições mais um na câmera e a PDW-9 possui um tambor com 50 munições mais um na câmera. Já se tratando de padrão de recuo, ambas armas possuem um recuo amigável, mas como vocês podem ver na tela, a FMG-9 possui um recuo mais irregular, indo um pouco para o lado direito nos primeiros disparos e depois ela tende a ir totalmente para a esquerda. Já a PDW-9 possui um recuo bem mais regular, indo desde o começo dos disparos para o lado direito. Duas coisas que eu devo salientar é que nesse clipe eu não usei nenhuma opção de cabo nem de bocal. Então dependendo do que você usar na arma, vai mudar drasticamente o recuo. A outra coisa é que a FMG-9 não possui nenhuma opção de cabo no guarda-mão, então é mais um ponto a favor da PDW-9. Então essas pequenas diferenças seriam suficientes para a comunidade perder tanto assim a PDW-9 para a NUC? Bem, se eu dissesse que essas são as únicas diferenças, eu estaria mentindo. Galera, vocês acham mesmo que a maioria das pessoas pediriam a PDW-9 dessa forma sem nenhum motivo? Mas é claro que não. Eu tenho tendências a acreditar que certa parte da comunidade não faz ideia que o status das duas armas são basicamente iguais, mas o real motivo é, a FMG-9 é muito desconfortável. E não é pelo fato dela ser bump-up nem nada do tipo, tá? L85 e F90 estão aí para provar o contrário. Mas a questão é que, no papel, a FMG-9 é uma das melhores SMGs, mas mesmo assim ela é bem desconfortável para se jogar em um operador atacante, onde você precisa se expor a todo tempo. E isso prejudica bastante a natureza das jogadas que você vai fazer com a NUC. Inclusive, eu fiz um tutorial muito bom e bem completo ensinando a jogar de NUC. O vídeo vai estar no cards aí para vocês, na descrição e também no comentário fixado. Então eu acredito que sim, mesmo sendo armas bem similares em termos de dano e cadência, a PDW-9 seria um buff significante para a NUC. A questão de possuir 50 munições e mais opções de customização são outros pontos positivos da PDW-9 no caso da NUC. E claro, a principal diferença seria a melhora na mobilidade que a PDW-9 iria trazer para a NUC. Mas para quem já é inscrito no canal há muito tempo, sabe que ao invés disso, ou para além disso, eu também daria a opção de um fuzil de assalto para a NUC. E sim, eu sei que agora vai ter gente dizendo que seria muito forte, que não é o estilo da NUC, ok, eu entendo o que dizem, tá? Mas, analisando cada argumento, se a NUC viesse com um fuzil de assalto desde o começo, alguém iria dizer que não combina ou que não faz o estilo do operador? Pense bem na resposta, tá? Porque a gente tem um operador aí que é 3 velocidade, tem um dos melhores fuzis do jogo, e se envolve em combates a curtas distâncias mais que qualquer outro operador de ataque. E sim, mesmo se ela ficasse super forte, o que eu discordo totalmente, é só aplicar a boa e velha regra do Rainbow Six. Abre aspas, é mais fácil nerfar um operador forte que bufar um operador fraco. É só olhar a forma que a Ubisoft conduz as suas mudanças que vocês vão ver esse padrão, tá? Mas e você? O que você acha? A PDW-9 seria uma boa pra NUC? Ou a FM-G9 está de bom tamanho? Talvez um fuzil de assalto como a C-8 resolveria? Quero dizer que, independentemente da minha opinião, a opinião de vocês é muito mais importante, tá ok? Então, se discordarem de alguma coisa, comentem aí embaixo. Se você curte a FM-G9, também não tem problema, manda sua opinião a respeito do tópico, beleza? Lembrando que, gosto a gosto, cada um tem o seu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e obrigado aos que ficaram até aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar pra ajudar o canal, beleza? E é, desejo tudo de bom pra vocês. Quanto menos imposto possível. Tchau, tchau. Bem pessoal, essa aqui é a dica do Cobre 5. Basicamente uma dica ou conselho que eu vou começar a passar pra vocês nos finais de alguns vídeos meus. E sim, eu me inspirei bastante no Nerd Engenheiro pra estar fazendo isso aqui. Só que, claro, eu vou usar o meu jeito mais abobado, tudo bem? Bem, a dica de hoje é... Use mais a FM-G9 no Smoke, pessoal. E sim, pode parecer um pouco absurdo, pelo menos pra galera do PC, tá? Eu não sei como funciona muito bem na console. Inclusive se você joga no console, manda aí nos comentários qual a sua perspectiva do assunto, tá? Mas, é basicamente padrão usar um Smoke com SM-G11 e shotgun, pessoal. Mas você também tem muito a ganhar em outras áreas com um Smoke de FM-G9, tá? Porque você ganha o potencial de combate a médias distâncias muito alto. Os adversários não vão estar esperando um Smoke com essa capacidade. E você também vai poder agressivar mais, de formas diferentes e mudar um pouquinho o seu estilo de jogo. Bom? Então sim, se você quiser, dá uma olhadinha pra ver se funciona pra você. Eu, particularmente, uso a mira 1.5 que faz um estrago danado nos atacantes, tá bom? E lembrando, a FM-G9 não funciona muito bem nas mãos da Nuke, mas na defesa, na mão do Smoke, é outra história, tá? Se vocês querem que eu faça um vídeo só falando disso, manda aí nos comentários que eu vou ter o prazer de fazer esse vídeo. E se vocês tentarem fazer esse tipo de mudança na gameplay de vocês, manda aí nos comentários também. E me diz como é que foi, tá bom? É... é isso aí, pessoal. Tá passando um avião aqui e vai estragar a minha gravação. Adiós. Adiós.